Deixa eu pegar o celular? Nesse clima de family aqui no canal, eu trouxe pra vocês hoje a minha queridíssima, maravilhosa, sucessiva, incrível, mãe! Trouxe minha mãe pra vocês hoje aqui no canal, não vai ter para ninguém, porque hoje nós vamos falar do inglês para a terceira idade. Sim, minha mãe lindíssima aqui do lado, sucesso, fantástica, faz aula de inglês e eu sei que pode ser uma coisa que interessa muita gente que tá aí vendo, ou as mães de muita gente que tá aí vendo. Então hoje eu trouxe ela especificamente pra falar disso, ela vai voltar aqui no canal porque mãe a gente ama, não é mesmo? A gente adora ouvir falar da mãe e a mãe falando com a gente e hoje ela vai falar só disso. Então, bem-vinda, né? Tudo bem? Good! Então me diz aí, mas como é que foi pra você o inglês na sua vida? Você não começou a estudar inglês agora? Você já tinha estudado um pouco antes? Eu estudei, fiz no colégio, mas não conta, né? Depois eu morei anos em Santos, entrei na cultura inglesa, fiz sete anos de cultura inglesa, já tava num estágio relativamente... Junto com a faculdade, assim? Junto com a faculdade. Aí depois eu casei, vim pra São Paulo, tentei retomar, mas ficou mais difícil, fiz uns dois anos de cultura inglesa, depois parei e fiquei mais de 25 anos sem inglês. Aí teve os filhos... Aí eu tive os filhos... Eu e meu irmão, my brother... Aí a minha filha, Fernanda, dava aula no centro britânico e ela falou, Mãe, volta, tenha uma classe de mais idade... Porque eu falava assim, não vou voltar no inglês com os jovens porque eu vou atrapalhar o clima e tal. São anos subjetivos, talvez, né? E tanto a minha filha insistia, eu voltei e pensei assim, vou tentar, se eu conseguir acompanhar, eu continuo. Se eu não conseguir, eu paro. Aí eu comecei, não que eu acompanhe, mas eu dou minhas tijoladas. Dá seus saltos. E a gente formou um grupo interessante de... Como é que é esse grupo? Esse grupo é sensacional. É só de senhoras. É sensacional. É só de senhoras. São senhoras, são as ladies. São as ladies também. São as ladies. Nós já ganhamos até um título. Já tem um título, já honorário e vitalício. Isso. E a gente faz aulas um pouquinho fora. E a nossa faixa não é aquela faixa que quer fazer prova. Quer ter... A gente quer ter um... A sua fase. Foi, às vezes. Mas, às vezes, a gente pede a mão do livro. Às vezes, a gente pede... A gente dá um trabalhador. Conversação. Conversação. Vocês são exclusives. As aulas servem mais nesse sentido de você estar sempre em contato com o idioma. Mais se divertindo, num clima bacana. E sempre é bom, com a idade, você pôr os neurônios pra trabalhar, que é... É um jeito diferente. Ainda mais com uma outra língua. É, o idioma ajuda bastante pra ativar a memória. Exatamente. Criar novas ramificações, né? Pra qualquer idade. Novas conexões. Novas conexões. Conexões. É isso aí. E aí, hoje, você acha assim, que o que você aprende na aula... O que você revê ou vê de novo, ou revê e vê de novo... O que você vê na aula, você usa quando você viaja, quando você... E aí, tem essa vantagem. Como eu tenho viajado, então eu procuro utilizar e realmente é nessa hora que a gente percebe Como a gente consegue, pelo menos, se fazer entender, né? Então, porque ninguém quer ser um expert na língua, mas você quer, pelo menos, tentar se virar e... É, a gente viu no vídeo que eu trouxe pra vocês, o meu pai, que a gente tem a família de origem italiana. Então, vocês costumam viajar, assim, algumas vezes, já pra Itália. E mesmo sendo um país que não fala inglês, você sentiu que pra se virar naquela coisa de aeroporto, hotel... Com certeza. Compras, facilita. Uma pessoa, às vezes, na rua, pensa que você é do local, pede uma informação, já aconteceu. Fantástico. E a pessoa conseguiu entender. E é isso. É a melhor coisa que tem. Então, você recomenda pra todo mundo. Recomendo e eu acho que deveria ter... Ser até obrigatório, o pessoal da terceira idade, deveria aprender uma outra língua. Ouça. Porque eu acho bom em vários aspectos. Os aspectos da socialização, aprender a língua. A partir de estar em contato com uma cultura diferente. Exatamente. Coisas novas que você tá sempre aprendendo. Então, é isso, gente. Aprendam com a Master. Com quem eu aprendi tudo que eu aprendi na vida. Então, ouçam isso. Muito obrigada, amor. A gente vai querer que você volte a trazer isso no canal agora. Esse que é o problema. Se prepara. You're going to be a star. E é isso, gente. Deixem um like aqui no vídeo. Deixem o seu comentário pra minha mommy dearest. E espero que você tenha gostado. Gostei. Eu sempre adoro. De picture fit. The best. Bem suspeitos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Bye. E aí E aí E aí